Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo da Granja Inova. Hoje, vamos fazer umas mudanças aqui no nosso galpão, tá? Então acompanha aí com a gente, assista esse vídeo até o final, dá um like aí, curte, compartilhe com seus amigos também se puder. Olha, hoje a gente vai fazer essa mudança aqui dos ninhos. Tô aqui nessa parte onde tá os ninhos, então a gente vai fazer uma mudança aqui, porque não gostei dos ninhos desse jeito. Elas ficam muito aqui em cima, sabe? Aí suja os ovos. Então a gente vai mudar esses ninhos aqui hoje. A gente vai fazer o mesmo esquema dos ninhos lá de cima. Olha só o quanto de... Aí fica complicado. Os ovos ficam sujos e tem que lavar muitos ovos. Então não fica legal isso. Mas a gente vai fazer a mudança, a gente vai colocar na parede, tá? Aí a gente tem as taubas aqui. A gente comprou umas taubas também. Essas taubas aqui vai ficar... Ela vai ficar aqui, ó. Pra cercar o ninho, né? Porque a gente vai virar ele. A boca dele vai ficar... Ela vai ficar de entrada aqui, pro lado da parede. Então, essas tábuas aqui é pra cercar os ninhos. Pra gente colocar a serragem nova e elas não tirar. Tá? Então acompanha esse vídeo aí. E pra vocês verem a mudança. Como que vai ficar? Se vai ficar melhor ou não. A gente vai filmando aqui pra vocês. Vamos aos serviços, então. Pessoal, primeiro ninho que eu fiz aqui. Olha como ficou bacana. Eles vão ficar assim agora. A gente colocou essa taubinha aqui, pregamos ela. Tá? Pregamos elas aqui embaixo. Pra você ver. Ficou ótimo. Aqui tem um... Um... Quase... Um meio palmo. Mais de meio palmo de... De altura pra você pôr a serragem aqui. Pra ficar bem macio. Pra ficar muito bom. Pra ficar muito bom e não vai quebrar os ovos. Não vai sujar mais. Então, tá ficando bom. Tá ficando bom. Primeiro já tá feito. Agora a gente tem que fazer todos esses outros aqui. Vamos lá. Voltamos aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês como é que estão os andamentos aqui na granja. Os andamentos aqui com os ninhos, né? Pode ver que a gente já fez mais. Já fizemos mais ninhos. E daquela forma que eu expliquei aí no vídeo. Então já tem esses dois aqui. Tem aqueles dois. Já tem aquele ali também. Esse daqui que eu tô preparando. Então tá ficando bem bacana. Vai atender bastante as nossas necessidades aqui. Olha só. Tá ficando uma altura boa. Ficando uma altura boa mesmo. E... E vai ajudar pra não quebrar os ovos, sabe? Pra não trincar. Não deixar... Nessa altura, é bom que vai segurar a serragem lá dentro. E a galinha pode se escar que ela não vai jogar pra fora. Então essa daqui a gente já tá fazendo aqui também. Não, essa daqui já tá feita. Uma coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês aqui. É isso que eu deixei. Pode ver. Que eu deixei aqui. E deixei ali também. Essa parte dessa madeira pra fora. Eu deixei isso pra colocar um... Tipo um puleiro, né? Que eu vou colocar daqui lá. Pra ela subir se por acaso eu colocar mais algum ninho aqui em cima. Então aí eu vou colocar um tipo um puleiro pra ela subir. Pra não ficar muito difícil pra ela subir aqui nesse terceiro andar. Se eu for colocar mais ninhos aqui em cima. Aí depende de... Se vai caber até ali. Porque eu vou colocar até aqui nesse pau ali, ó. Que tá no meio. Então provavelmente não vai caber todas aqui. Então eu vou ter que colocar mais algumas aqui em cima. Então eu tô deixando aquela ponta ali porque vou colocar um pau aqui, né? Daqui até lá. Uma madeira pra que elas consigam subir e botar aqui em cima. Que vai ficar aqui em cima, tá? Então é algo... Uma dica aí que eu tô passando pra vocês aí. Quem quiser fazer uns ninhos já vão ficar por dentro do assunto, né? Do que a gente vai precisar. Voltando aqui ao vídeo. Mostrando pra você como é que tá o andamento aqui dos ninhos. A gente já tá quase que finalizando. Só falta mais uns quatro ninhos ali. A gente já fez oito ninhos. Tá? Já arrumamos oito. E vai faltar só mais quatro. Então, agora a gente parou. A gente vai almoçar agora, né? E depois a gente vai voltar aqui ao serviço. Então eu decidi filmar aqui antes de subir. Pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. E eu não sei se eu vou colocar mais uma... Mais uma... Mais um andar de ninho aqui em cima. Não sei se eu vou colocar aqui ou se vou colocar lá. Entendeu? Então eu não sei se eu vou colocar lá ou então mais uma aqui. Vou ver. Vou ver aqui o que vai ficar melhor. E se não vai ficar muito alto. Se não vai atrapalhar muito as galinhas, né? A subir. Então a gente vai fazer... É... A gente vai analisar isso. Tá? Então é isso aí, pessoal. Tá ficando bacana. Tá ficando muito bom. As galinhas estão aqui botando. Logo, logo. Elas já vão ter ninhos novos. Depois a gente vai colocar... Porque terminar a gente vai colocar a serragem. A serragem tá aqui. A gente vai levar depois pra lá e colocar. Esse ninho aqui, ele é muito... Ele é muito ruim. Do jeito que eu coloquei aqui. A boca dele virada pra cima, né? Porque olha só. A galinha tá ali. Ela vai defercar. Vai cair tudo em cima da outra. Vai cair em cima dos ovos. Então não é uma coisa que eu indico. Eu fiz na época assim, porque eu não tinha muito conhecimento. Não sabia. Mas... Deu pra aproveitar. E vai ficar bacana. Então vamos acompanhando aí, pessoal. Vamos. Agora vamos sair e depois voltamos pra cá pra trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Voltando aqui para mostrar para vocês Já está ficando pronto A gente já está colocando Todos aqui nessa parte da parede Então Só falta esse ninho Para a gente arrumar Agora já são São 3 3 e 50 Então gastamos hoje o dia todo arrumando Mas ficou muito bom Então eu vou mostrar para vocês Mas daqui a pouco Vou mostrar Vou terminar de fazer esse Daqui a pouco eu volto aqui Para mostrar para vocês já tudo prontinho Com as serragens E já tudo perfeito Então aguarda aí mais um pouquinho Pessoal voltando aqui ao vídeo Vamos mostrar aqui como que ficou Olha só gente Vocês estavam esperando aí Para saber como que ficou Já tem até uma galinha ali Ali o balde de ovo Já tem um outro lá que eu deixei lá fora Mas Isso daqui agora é tarde que eu tirei Mas olha só gente Como que ficou Estou colocando a serragem ainda Vou colocar a serragem Joguei um Um remédio aqui nos ninhos Esse branco aí é o remédio que eu joguei Então Ficou bem bacana Do jeito que a gente queria Colocamos aqui tudo perto da parede Olha A gente já está colocando serragem aqui Já estamos Já Esses ninhos aqui Já estão todos Todos eles já estão com serragem Mas olha só gente Como ficou bacana Ufa Gastamos o dia todo Para fazer Para refazer No caso Porque vocês viram aí no começo do vídeo Como que estava Como que estava antes E agora E depois Então antes estava bem Essas madeiras aqui A gente colocou tudo Teve que pregar Entendeu E essa daqui A gente reaproveitou A gente tinha umas madeiras assim A gente reaproveitou Deu certinho também Então A gente teve que Despregar algumas Lá Para a gente acertar Para não deixar a serragem Vazar Não deixar Tinha que fechar todas as As frestas Sabe Então a gente Então deu esse trabalhinho A mais para a gente aqui Agora já são Quatro e vinte e seis E a gente terminou aqui Vamos só acabar de colocar Agora a serragem Naqueles últimos E vou tentar ainda Ver se eu consigo Pôr os poleiros Né Para as galinhas Subirem aqui em cima Elas conseguem subir Só que aí já fica mais difícil E se eu colocar Já deixei até esses Pauzinhos aqui Esse Aquela outra madeirinha ali A outra lá Para pôr O poleiro aqui Para ficar mais fácil Para ela subir Então tudo isso ajuda É um bem estar Para elas Vão ter os linhos Novos agora Limpo E Correto Porque do outro jeito Não estava legal É isso aí pessoal Vamos acompanhar aí A gente vai terminar De colocar a serragem Aqui Tá Estamos aqui Um poleiro pessoal Olha só Para Suprir As necessidades Aí das galinhas Delas estarem Subindo aqui Para esse Ninho de cima Então a gente colocou Pregamos ele aqui Né Amarramos também Com arame E Colocamos nessa parte Aqui ó Que vai ficar mais fácil Para ela subir Aqui Aqui a gente pregou Também Então vai ficar Bem mais fácil Aqui ó E aqui a gente Também pregou Olha tem até um ovo aqui Uma já botou aqui Já estreou E essa aqui do meio A gente ainda não Não arrumou ela A gente vai arrumar ainda Não hoje A gente vai tentar ver Se arruma agora Amanhã Ou Outro dia E aqui a gente Adaptou um Outro também Um polerinho Aqui também Para elas Para facilitar Para elas subirem Para Para esse Ninho aqui Então Só faltou mesmo Esse daqui Então é isso pessoal O vídeo de hoje Foi isso A gente fazendo A mudança Na granja Tá Uma mudança Simples Mas vai fazer Toda a diferença Ficou até mais bonito Também Ficou E vai ficar Uns ninhos Perfeitos Muito melhor Do que Os que Estavam Antes Todos Agora Daqui Para frente A gente vai fazer Assim Bom pessoal Quem gostou Deixa um joinha Se inscreve No nosso canal Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Seus famílias Então É isso aí Pessoal Abraço Até mais Até mais Aqui já é um novo dia, já está amanhecendo, as galinhas aqui já estão se adaptando aos ninhos. Elas já estão aqui entrando dentro dos ninhos, já tem algumas em cima, já se adaptou ao puleiro. Então elas já estão se adaptando, isso é bom, ficou legal, ficou muito bacana. Elas estão subindo até aqui, o terceiro andar de ninho. Então isso quer dizer que foi um sucesso. Elas já estão com sucesso e vai atender bastante as necessidades aqui. Pode ver que a serragem está tudo limpa. Tem uns 8 a 10 centímetros de serragem nos ninhos. É uma altura boa para não quebrar ovos. Olha só, ela conseguiu, ali ela conseguiu subir aqui no puleiro e vai entrar no ninho. Então ficou perfeito. É isso aí gente, quis mostrar aqui para vocês como é que está funcionando. Então tá. É isso aí gente, quis mostrar aqui no puleiro e vai entrar 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 no puleiro. É isso aí gente, quis mostrar aqui no puleiro e vai entrar no puleiro.